Fração. ESA. Problema da torneira. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas, compartilhe também o vídeo e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou e até sugestões para próximos vídeos. Então vamos lá! ESA 76. Um tanque é alimentado por duas torneiras. A primeira pode enchi-lo em 6 horas e a segunda em 4 horas. Em quanto tempo as duas torneiras juntas podem enchi-lo no tanque? Então eu tenho um tanque e duas torneiras. A primeira enchi-lo em 6 horas. 6 horas. E a segunda enchi-lo em 4 horas. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para as duas torneiras juntas encherem o tanque. Então vamos lá! Como eu falei, o segredo está na montagem do exercício. Então vamos ver como é que monta. Se aqui eu tenho um resultado em horas, eu vou colocar H para facilitar. Então a primeira enchi-lo em 6 horas. Então H sobre 6. Se juntas, em quanto tempo as duas torneiras juntas podem encher o tanque? É mais. Mas a segunda enchi-lo em 4 horas. Então é H sobre 4. Juntas, as duas torneiras enchem um tanque. Então aqui eu tenho uma soma de frações. E para eu resolver essa minha soma de frações, eu preciso do denominador comum de 6 e 4. Para eu ter o denominador comum de 6 e 4, eu faço o MMC. O MMC, mínimo múltiplo comum de 6 e de 4. Resolvendo esse meu MMC, eu tenho o denominador comum da minha fração. Então vamos lá! 6 e 4 são números pares. Ou seja, são divisíveis por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 ainda divide por 2. Então vamos. 3 não divide por 2. Então eu baixo 3. 2 dividido por 2, 1. Aqui eu tenho 3. Sempre lembrando que 3 é o número primo. Ou seja, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Então aqui eu tenho 2. 1, 2 elevado à segunda potência, vezes o 3. 2 elevado à segunda potência, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 6 e 4 é 12. Eu também posso dizer que 12 é a menor intersecção entre 6 e 4? Posso. 12 é a menor intersecção entre 6 e 4. E aqui, na minha soma de frações, 12 é o denominador comum de 6 e 4. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 12. E agora, eu pego 12, eu divido ele pelo denominador e multiplico ele pelo numerador. Então, 12 dividido por 6, 2. Vezes H, 2H. Mais 12 dividido por 4, 3. Vezes H, 3H. Igual. Aqui, é como se fosse 1 sobre 1. Vou colocar aqui para mostrar. Então, é 12 dividido por 1, 12. Vezes 1, 12. Então, aqui, eu fiquei com uma equação do primeiro grau. Bom, aqui eu já posso cortar o 12, né? Então, vamos resolver. 2H mais 3H, 5H. 5H é igual a 12. Então, eu tenho aqui H é igual a 12. O 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado do sinal, dividindo. Então, eu tenho 12 dividido por 5. Vou fazer aqui do lado. 12 dividido por 5. Bom, que número que vezes 5 é igual ao próximo a 12? 2. 12 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Vamos continuar aqui a conta. Eu abaixo o zero, vai vírgula na casa. Que número que vezes 5 é igual ao próximo a 20? 4. 4 vezes 5, 20. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Então, aqui, eu fiquei com 2,4 horas. Coloca aqui. H é igual a 2,4 horas. Só que aqui, ó. Na resposta, eu não tenho 2,4 horas. Então, a gente precisa converter aqui para minutos. 2 é inteiro, que é 2 horas. Agora, eu tenho 0,4 horas. E eu multiplico por 60 e eu obtenho em minutos. Então, 6 vezes 4, 24. Deixo o 4, 2. 6 vezes 0, 0. Abaixo 2. Abaixo 0. Conta quantas casas a pesa é vírgula. 1, 1, vírgula. Então, eu tenho 24. Então, aqui, eu fiquei com horas é igual a 2,4 horas. 2, que é igual a 2 horas. E 24 minutos. Que é a alternativa C. 2 horas e 24 minutos. Bom, nível de dificuldade. Que a gente usou o MMC para saber o denominador comum da minha soma de frações. Convertemos em de horas para minutos. Esse é o nível de dificuldade.